Frutas e verduras que estão em condições de consumo, porém não apresentam mais um visual atrativo para ir às prateleiras. Estes são os produtos alvo dos programas que trabalham no reaproveitamento integral de alimentos. Pois é, nós tínhamos aqui um desperdício muito grande de alimentos e a observação que a gente fez através do Banho de Alimentos, que eram produtos, alimentos que poderiam ser aproveitados, que mantinham ali todos os seus valores nutricionais, mas que não tinha ali a aparência comercial. A gente teve esse cuidado através do projeto Banco de Alimentos de juntar as pessoas que poderiam doar e encontrar as entidades que precisavam receber esses alimentos. Hoje o Banco de Alimentos tem um papel de fazer essa triagem nesses produtos, muitas vezes fazendo um processamento, embalando a vácuo, dando ali mais validade para esses produtos e dando um olhar especial nessa questão da doação, que é doar com dignidade, é doar o que é bom, que não oferece nenhum risco para quem consome e está ajudando essas entidades que tanto precisam. Um dos destaques do Banco de Alimentos é que o reaproveitamento de frutas e verduras não acontece apenas em seu estado natural, mas também em receitas que agregam valor e otimizam este reaproveitamento. Quem promove e participa do programa exalta os resultados na economia e no combate ao desperdício, mas destacam principalmente a satisfação em ver o impacto social do projeto. É muito gratificante, porque antes, quando nós não recebemos esse alimento, as crianças eram mais desnutridas, hoje a gente recebe esses alimentos. Eu faço os kits, aí entrego para as famílias para eles comerem no sábado e no domingo, ajudando na alimentação daquelas pessoas mais carentes.